Considere que, em certo quartel, sete soldados e cinco cabos estejam disponíveis. Há quantidade de equipes, olha a palavra mágica, diferentes de seis pessoas, com três cabos e três soldados que podem ser formadas a partir dos militares disponíveis nesse quartel é igual. Então, família, ideia de equipes, turmas, comissões, sempre que o problema trouxer essa ideia de agrupamento de pessoas, o probleminha é de combinação, é um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Pô, Marco, como é que você sabe, o aluno gosta disso, como é que você sabe que o probleminha é de combinação? Palavra-chave, equipes, turmas, sempre que o probleminha trouxer essa ideia de formação de grupos, comissões, equipes, turmas, duplas, o probleminha é de combinação. E para resolver, Marcão, técnica R, é assim que funciona, interpretou, resolve. Para resolver, técnica R. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Qual é o bizu? Vamos aplicar aqui a técnica do abre e corta. Isso vai cair na tua prova, pode ter certeza disso. Então, para resolver um probleminha de combinação, nós vamos utilizar aqui a técnica do abre e corta. Vamos lá. Primeira coisa é formar as combinações. Então, as combinações são formadas até de uma forma muito intuitiva. Eu quero na minha equipe três cabos. Mas três cabos de quantos? De cinco. Então, vai ser combinação de cinco para três. E, ó, esse E aqui representa a multiplicação. E, três soldados. Três soldados de quantos? De sete. Então, vai ser combinação de sete para três. Legal. Formei aqui as minhas combinações. Agora, qual é o bizu? Eu vou aplicar a técnica do abre e corta. Combinação de cinco para três, ó. Combinação de cinco para três, ó. Presta atenção, hein. Você está escrevendo, ó. Você é aquele aluno escrivão. Presta atenção no que eu te vou falar agora, ó. Senão, você não vai entender. Ó, combinação de cinco para três, ó. Cinco abre três. Então, eu vou abrir agora, ó, três números, ó. Cinco, quatro e três. Abriu três? Divide por três. Três o quê? Fatorial. Que é três vezes dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. O que seria cortar? Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Então, eu vou simplificar aqui o três com três, ó. Pou, pou. E o quatro com dois, ó. Pou, pou. Só que quatro com dois vai dar dois. É isso? Cinco vezes dois. Cinco vezes dois vai dar quanto? Dez. Então, combinação de cinco para três vale dez. O que significa isso? Quantos grupos de três eu consigo formar com cinco? Eu consigo formar dez. Eu consigo formar dez grupos de três com cinco elementos. Essa é a ideia. Legal? Agora, vamos lá. Aplicando o mesmo raciocínio. Combinação de sete para três. Aí, qual é o bizu? Combinação de sete para três, ó. Sete abre três. Ó, sete abre três, ó. Então, eu vou abrir agora três números, ó. Começando no sete, ó. Vai ficar sete, seis e cinco. Abre o três, divide por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Então, agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Então, eu vou simplificar aqui, ó. Três vezes dois vezes um. Não é seis? Então, eu vou cortar o seis de cima com o seis de baixo. Multiplicando ali o que sobrou. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Então, o que que significa esses trinta e cinco? Quantos grupos de três eu consigo formar com sete? Então, eu consigo formar trinta e cinco grupos. Agora, um abraço. Eu vou multiplicar aqui as combinações, tá? Dez vezes trinta e cinco vai dar trezentos e cinquenta. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus três é incalculável. Você terá seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeu, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos.